Salve Lininha, pode divulgar meu refrigerante, é o ultraço de 4. O que que é? Vamos pegar os caras da minha. Refrigerante litraço de 4. Tem uma marca de refrigerante, God. God, marca de refrigerante aí. A nave como um todo joga bem, só não é o Zayu, tá ligado? Só não é o Zayu. Beleza. Manda salve para minha migeralete Pereira da Silva. Ah, tá banido, tá banido. Ah, tá banido. Ah, não, a Alete Pereira não é da Silva, né? Ah, tá banido. Tá banido. Salve. Tá, eu tô cravado aqui na Xuxa. Fala onde? Tapete tá, relaxa. Relaxa, relaxa. Tira a cara. É seu, é seu lindinho, é seu. É o Prandon, humilha ele. Puxa, matei. Toma, toma, Prandon. Cara do replay, agora foi o presente, presente. Olha a ousadia. Ai, eita p... Olha aí, velho. Pullover natalino, às vezes, pode ser duro, velho. Pô, o cara ficou tão... Né? Me parecia tão... Um espírito tão natalino, né? Com aquele pullover ali. Aparentemente, um pullover natalino não te deixa mais amável, né, velho? Mais uma, joga mais uma. Mais uma, joga mais uma. Mais uma, joga mais uma. Como é que a cruzada, hein? Dois aqui? Tem alguém? Não... Tá tudo já ali, na B, é B, é B. Como é que o cara tava ali do lado, galera? Paga, pode, 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 pode. Não, percebemos. Curva. Só? Certo. 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 Foi uma caminhada muito da hora. Obrigado a geral que torceu aí, mano. Que viu que a gente deu a alma, deu o coração e que vocês tiveram junto com nós. Então... E ano que vem tem mais, ano que vem tem mais. E ano que vem tem mais. Oh! Devise from behind the AC unit. That had to be a great shot. And then the quick rotate over towards ramp, because that's the gap that Mouse Sports could use, could abuse. Oh! No way, Chris. Unscoped. And Devise will see the shoulder of a third. And he hits it. Falls back in with the USP. An absolute animal. Devise inside of the ramp room, tearing him limb from limb. Ah! Like a wildebeest. Poor Mouse Sports. They're gonna walk right into it. Devise a hell of an ace! Ah! Mal sabia eles, velho. Mal sabe. Não vai. Não vai na banana do Vini, velho. Cara, eu não sei muita coisa de CS hoje em dia não, velho. Mas eu sei que a banana do Vini é duríssima, velho. E todo mundo sabe, velho. Todo mundo sabe, velho. Tá aí um rolê que, velho, todo mundo sabe, velho. Não é, velho. Cara, não tô falando do continente, não. Isso aí é continente, velho. Portugal, Espanha, Inglaterra. Porra, é tudo... Sabe, velho? Mas é tudo... É o continente europeu, mas... O cara chama continente de ilha, velho. 1x4. Vini. Eu não tenho, velho. Opa! Agora eu acredito, Vini. Mano, só vaza. Só vaza. Jogada de highlight. Olha aí. Ó. Ó. Que beleza. O que eu tô falando, porra? Já ganhou, Caí, não? Tirou 8% né? Será? Acho que não. Vamos ver. Vamos jogar a última aqui, tamo jogando mesmo. Claro, claro. Não valeu. Não valeu. Eu tava conversando com você enquanto eu tava marotando. Não valeu. Não valeu. Eu não tava focado. Eu não tava só cursando aqui na tela. Não valeu. Ele mentiu louco, Ale. Ele mentiu louco. Vini está para inferno, assim como o Gaudês está para trem, velho. São super poderes, velho. Toma. Ah, vai aqui, ó. Você também, ó. Ó. Toma. Meu amigo, velho. Meu amigo é inacreditável, velho. É inacreditável, velho. Ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ele tá falando não dá, velho. Não dá, não dá. Pois é, né. Quem deram. Um dia eu vou ser o lindinho, né? Não, tipo, lindinho assim. Não no SESC ele não é um dos melhores, mas assim. Tipo, ele tem várias, né? Ele tem várias. Ele tá na base. Flechei. Flechei lindinho. Atropela. Recorso é teu, DT. Usa smoke pra sair. Smoke a teu pé. Em cima. Beleza, dito. Outra frente. Mantém, mantém, mantém. Olha assim. Flechei. Meu Deus do céu. Fora dele. Uhuuu. É isso. Liga miadinho. Boa, boa. Venha, 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 venha. Ai, é bom botar na caça do capisco. Eu vou na caça do capisco buscar se for preciso. É impossível. Eu vou na caça do capisco. Nossa, que coisa de bocheira. O que a gente vai no caça do capisco, é? Tá na, tá na. Tô na caça do capisco. Quê? O que é o capisco? Se vacilar, vai ficar sem frag. Eu pulo como um gato. Oito a seis. Não há nada que eles podem realmente fazer para regain a caça do caça do caça do caça do caça. Então, eles estão muito bem nos mãos do caça 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 do caça. Oh meu Deus do céu. Ele vai correr direto sobre esta carreira. A paciência está sickenando. E agora o Scopes in, a dobra. E, enquanto ele cai, regains o controle do objetivo. Simplesmente. Fazendo isso parecer fácil. Que golaço! Que golaço! Tulka safado! Eu te amo! Eu te amo, Tulka! É a vida, é a vida, é a vida. Vamos lá. Liminha, me dá um bang, palácio. Ih, eu não tenho. Eu posso fazer uma f*** bem. Estou entrando aqui na... Entrou. Você faz para mim, então? Faço, vai. Espera aí. Não, calma. Agora, vai, vai. Nada a ver. Eu estou tentando descer. Não, não, sobe! Puta merda, bicho! Era melhor eu ter ficado lá em cima. Faz um pallet, pallet. Pallet no meio, na direita. Calma, Linho. Relaxa, relaxa. Se aparecer, mama. Peguei um. É o Alp, é o Alp, é o Alp. Eu vou mamar esse cara, já, já. Vou mamar ele. Não, não, não. Não, não, não. Não mama ele não. Põe ele pra mamar, mano. Deixa aí, cara. . 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 A gente tem um borde. A gente tem um borde. We got Glaive on the forefront. Electronics get burned out. E, um pequeno pequeno pick de Bit, mas simples. NICE TRIP QUAD! Quad kill! On the hay bales! Guns them all down! With a Phamas! One mag! Olha isso! Little flick, também. Oh! Uuuuh! Perfeito, aliminha! Morreu! Nossa, aliminha! Peguei, peguei! Areia! Tetris! Foi! Que isso! Foi! Vem! 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 Isso aqui já tá... Essa hora aqui já é de tarde, velho. Hum... O Art falou, pera! Pera! Pera nada! Eu vou de C4 na mão! Toma esse plant aí, ó! Olê! Olê! Ó! Meu Deus, velho! Vocês foram humilhados, velho! Ele plantou pra puxar tudo na B e voltou pra A. A entrada era dois caras entrando o ar na hora que os caras falaram bomba plantando, velho! Meu amigo, vocês foram humilhados, velho! E a tática era essa, velho! Ó lá! Ele tá rindo, velho! Ele tá rindo! Eles eram muito burros, né, velho? Olha aí, ó! Já faz tanto tempo que eu trampo tanto sem mudar de plano Tô em outro plano com plano de marca Isso não diz nada deixou minha marca Sendo mais estranho ou mais insano Instantâneo o verso perco quando ganho Isso não é certo Tento ser esperto com calma espero Mas eu não suporto e me desespero Mano, me enterro quando penso muito É um inferno mas eu aturo e eu confesso Quase que surto é tudo interno